E aí, gente, tudo bem? Vamos ver aqui a questão 155 da prova do Enem? Vamos lá, do guindaste. Os guindastes são fundamentais em canteiros de obras, no manejo de materiais pesados como os vigas de aço. A figura ilustra uma sequência de estágios em que um guindaste isso é uma viga de aço que se encontra inicialmente no solo. Na figura, o ponto O representa a projeção ortogonal do cabo de aço sobre o plano do chão, e este se mantém na vertical durante todo o movimento de estamento da viga, que se inicia no tempo T1, estágio 1, e finaliza no tempo TF, estágio 3. Uma das extremidades da viga é estada verticalmente a partir do ponto O, enquanto que a outra extremidade desliza sobre o solo em direção ao ponto O. Considere que o cabo de aço utilizado pelo guindaste para estar a viga fica sempre na posição vertical. Na figura, o ponto M, isso aqui é importante, representa o ponto médio do segmento que representa a viga. Show de bola? Beleza. Então vamos lá. O gráfico descreve a distância do ponto M ao ponto O em função do tempo é, meu Deus, de T igual a 0 a TF. Meu Deus. Então vamos lá. Vou fazer um esboço aqui, galera. Vou fazer aqui para vocês, para vocês verem melhor. Aqui é o tempo, aqui é a distância. O ponto M é mediano. O que isso quer dizer? Divide ao meio, né? O ponto médio. Então essa distância aqui, se for, por exemplo, vamos botar número 1. Aqui também é 1, né? Aqui vai ser 1, aqui vai ser 1, aqui vai ser 1 também. Ele quer a distância do ponto O ao ponto M. No momento aqui, aqui é o T0, né? E lá é o TF. No momento, no T igual a 0, a distância é 1. Então, aqui é 0, aqui vai ser 1. Vai bater no 1. E ela vai bater no 1. E vamos olhar o T final, porque é igual, né? A distância do O ao M também vai ser 1. No TF também vai ser 1. Então, eu sei que esses dois pontos, tanto do início e do final, eles têm que estar juntos, tá legal? Agora, eu tenho que ver quem vai definir o estágio 2. O estágio 2, se você reparar, isso é um triângulo retângulo, tá? E sempre que você tem um triângulo retângulo, ó, vou botar aqui. Isso é um triângulo retângulo. Aqui está o ponto M, que é ponto médio. Se ele é o ponto médio, ele é a mediana aqui, correto? Bota a fêmea. Então, ele quer a distância do O, que é isso, até a mediana. Sempre, galera, aí tem que saber propriedade de quê? Propriedade do triângulo retângulo. Não tem jeito. Sempre. O ponto que liga o vértice aqui do triângulo retângulo à mediana, ele é igual a esse pedaço aqui, ó. Ou seja, se aqui vale 1 e aqui vale 1, aqui também vai valer 1. Sempre. Tá legal? O ponto que liga, a reta que liga, né, vamos dizer assim, a reta que liga o vértice aqui do triângulo retângulo até a mediana, ele sempre é a metade da hipotenusa, ele é a metade da hipotenusa. Como a hipotenusa é isso tudo, aqui é 1, aqui é 1, aqui também é 1. Ou seja, nesse tempo aqui, no estágio 2, também vai bater no 1. Ou seja, vai ser uma reta. Show de bola. Esse é o gráfico. Qual é a minha letra? Letra A. Só que você precisava disso. Show? A explicação disso é básica. Se você botar dentro de uma semicirroferência, ou de uma circunferência, aqui um triângulo retângulo, né, vale 90. Aqui vai pegar o ponto médio, que é o raio. Aqui é a raio, né, vai bater aqui. Calma aí, tem que bater aqui, né. Batendo assim, né, que é 180. Aqui é a raio, aqui é a raio, aqui também é a raio. Então, sempre, sempre que você tiver um triângulo retângulo, a distância do vértice, do ângulo de 90 até a mediana, é igual a metade da hipotenusa, né. Ou seja, aqui é 1, aqui é 1, aqui também vai ser 1. Então, ali também vai bater no 1, quando eu ligar, vai ser uma reta, porque tudo vai dar 1. Funçãozinha constante. Gabarito, letra A, de I Love You, marca E. Show de bola, questão maldosa, né, do Lindaste. Show de bola, galera. Estou ficando por aqui, até a próxima questão. Valeu, gente.